Bem-vindos a mais um vídeo de Fênix Veríssimo Advogados de Primeira. Este é um episódio perdido. Eu cheguei a gravar esse episódio, cheguei a fazer tudo, postar ele, só que por algum motivo no YouTube ele simplesmente sumiu. Eu não sei se deu algum problema durante o processamento do vídeo ou o quê, mas eu não percebi e só percebi agora. Infelizmente só se passaram dois vídeos, então... Tem dois vídeos já e quem não assistiu vai poder assistir esse episódio aqui só pra entender algumas coisas. Muito bem. Mas então... Tá, no vídeo anterior ele tinha dormido. Mas então... Eu já sei as coisas que tem que fazer, mas eu vou tentar me fazer de desentendido em alguns momentos só pra tentar simular como mais ou menos eu fiz no vídeo anterior. No vídeo que eu gravei e que acabou que por algum motivo não foi ao ar. É um distintivo de advogado? É, é sim. Ah, eu não acredito. Esse senhor é a primeira pessoa que reconhece o meu distintivo. Entendi. Entendi. Oi? Uhum. Agora entendi qual é a sua. Você não é o Rodolfo. Pera. Essa é a nossa chance de falar a verdade. Ah, senhor. É, eu não sou o Rodolfo. E eu não sou a Letícia. Estamos aqui pra investigar um assassinato que ocorreu no parque há algumas noites. Por favor, ajuda a gente. É, um advogado. Por favor, senhor. Certo. Eu ajudo. Mas com uma condição. Que condição? Quando estiver encerrado o caso, vocês tocarão o miojo pingado. Ah, não podemos prometer isso. Prometer, administrar o miojo pingado. Ah, vamos. Vamos prometer. Não, se eu prometer, vou ter que cumprir. Eu não vou fazer, não. Hum, não podemos prometer isso. Eu não posso prometer isso. E isso? É jeito de falar com seu pai? Ah, querem a minha ajuda? Pois vocês vieram pro homem errado. Vixe, ele ficou rancinza. E continua achando que somos as filhas dele. É, talvez fosse melhor a gente mentir na cara dura e dizer que vamos tocar o negócio dele. Tá bom, prometemos. Vocês prometem, ou não? Vero, tem certeza mesmo disso? Bom, vale tudo pra resolver o caso, né? E além do mais, quem não iria fazer fila pra comer o verice na miojo? É, acho que faz sentido. É isso, meu filhão. Gostei de ouvir, Rodolfo. Espera aí. A gente não acabou de explicar que... E você também, Letícia. Você é um sissinho? Ah, vocês sabem mesmo como emocionar este velhote aqui. Sabia disso? Enfim... O que era mesmo que você queria ouvir? Pode falar nisso. E agora ele voltar a falar com o pássaro. Como é que eu faço pra ele falar com a gente? Ah... Deixa eu ver disso aqui. O senhor sabe alguma coisa sobre a massa? Eu não. Ah, que legal. Ah, já vi. O senhor sabe alguma coisa sobre isso? Rodolfo. Sim. Ah, não se acanhe. Pode me chamar de papai. Pai, você sabe alguma coisa sobre isto? Aham. Umas noites atrás, lá no lago. Sim, sim. Eu sei da história toda. Vi tudinho. O quê? Conta pra gente. Conta pra gente o que o senhor viu. Bom, eu acho que eu posso. O que eu dizer, vocês já vão tocar o negócio. Opa. De novo eu fiquei sem querer. Perfeito. Eu não quero mais ver... Isso. Vamos conversar. O que você viu? A hora exata eu não me lembro. Mas já tinha escurecido. Deve ter sido noitinha toda, sim. Foi depois da meia-noite, mas... Deixa pra lá. Foi quando eu ouvi um bang. Isso decedou e deu uma olhada lá fora. Depois eu ouvi outro bang. Não muito tempo depois, o barco voltou. E esse jovem passou pela minha janela. Murmurando uma coisa pra si mesmo. Ah, foi sim. Murmurando o quê? Eu esqueci. Eu lembrarei o que foi até o julgamento de amanhã. Eu prometo. Temos que descobrir o que foi antes disso. Adivinha só. Pois é. O Marcelo passou aqui ainda agora. Marcelo? O menino da vizinhança quer que você sempre fazia chorar, lembra? Tava vestindo o casaco velho e feio. Dava pra ver que começou a criar uns fiapinhos de baba. Ah, ele deve estar falando do espetor Gaspar. Ele veio e falou que tinha que ir pro tribunal amanhã. Juro? Algo me diz que a gente não vai conseguir arrancar nenhuma informação útil desse senhor. Alice, talvez fosse melhor irmos embora. Acho que sim. Ah, espera. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Quê? Nilce, Nilce. A gente tá esquecendo alguma coisa? Não esqueça o DLCs. Oi? O que foi que ela acabou de dizer, Vero? Repete, Nilce. Não esqueça o DLCs. O DLCs. Corpeta. O quê? O DLCs? Foi um incidente? Ei, senhor. Quero dizer, papai. Ah, isso tá ficando estranho. Quem é esse homem? O que será que aquele pássaro lá, Nilce, sabia sobre o DLCs? Mas que descobri quem é aquele velho. Ah! Oi. Ele trancou a porta pela lara de dentro. Ah, mas afinal, quem é esse velho? Acho que preciso dar mais uma pesquisada nesse incidente da L6. Talvez eu devesse perguntar para o inspetor Gaspar. Tá bom, né? Vamos lá, então. Vamos para a entrada e vamos falar com ele. O que estamos a fazer? Deixa eu primeiro falar com o novinho aqui no centro de detenção. Tá, não tem nada. Perfeito. Ah, vamos para esse apartamento logo. 26 de dezembro. Departamento de Polícia. Assuntos Criminais. E aí, meu chapa. Quanto tempo. Ah, você não parece muito animado. O que foi dessa vez? Na verdade, gostaríamos de lhe fazer uma pergunta. Eu tô ouvindo. Então, espetor Gaspar. É sobre... Pera, se eu apresentar aqui para ele... Sobre a Niercy. Que é isso aí, um papagaio? Papagaio do velho senhor que mora na locadora de barcos. Papagaio sabia sobre o incidente. O incidente? DL6. Como é que é? Nilce, Nilce. A gente tá esquecendo alguma coisa? Não esqueça o incidente DL6. Hã? Com certeza foi aquele senhor que ensinou essa palavra a ela. Tá, mas como é que esse velho ia saber alguma coisa do incidente DL6? Espera aí. E se... E se houver, sim, uma ligação entre o velho e o velho senhor e o DL6? Vero? Acha que isso é possível? Mãe. Segunda foto... Não vai ter muita coisa, eu acho. Vamos falar aqui. Muito obrigado, espetor Gaspar. Foi absurdamente útil. S... Sério? Surpresa... Não, eu não tô surpreso. Que bom que eu atendi a necessidade de vocês dois. Vamos conversar aqui com ele sobre os zeladores de barcos. Sabe a locadora de barcos lá perto do lago Cabaça? Ah, ela. O senhor que a administra será testemunha do julgamento de amanhã, não é verdade? Hã? Como é que... Hã? Pra isso ser confidencial... Sabe quem é esse velhinho, espetor? Ah... Pra falar a verdade... Não sei, não. Ele é um bichinho estranho. Até agora eu não consegui arrancar nenhuma resposta direta dele. Ontem eu declarei que ele não era convincente o bastante pra depor como testemunha. Por isso achamos a senhorita Sheila Paixão no lugar dele. Já que... Já quem ele é? Ah, a gente não faz a menor ideia. Ah... É muito suspeito. Ah... Incidente da L6. Espeto Gaspar, por favor, ajuda a gente. Oi. Precisamos saber sobre o incidente da L6. E quando o pai do Eduardo morreu. Não consigo deixar de pensar que o incidente tem alguma ligação com este caso. Pra falar a verdade, eu nem sei muito sobre o da L6 também. O senhor Espada nos previu de ler o processo. E assim sendo, receio que também não possa mostrá-la pra você, meu chapa. Por quê? Mas... Se conseguirem me convencer que o incidente da L6 tem alguma relação com este caso... Bom... Eu acho que... Que aí eu ia ver se dava pra abrir o processo. Hum... Entendi. Tá parecendo que vocês precisam de informações sobre a L6. Seguindo aqui, fica o arquivo da delegacia. Eu vou dar uma permissão especial pra vocês entrarem lá e procurarem pelo que precisarem. Legal. Mundo bem, Espetor Gaspar. Beleza, então, Vero. Ao arquivo. Acho que chegou a hora da gente encarar o passado do Eduardo. É, lá vamos nós. Então, lá. Era o arquivo. 26 de dezembro. Departamento de Polícia. Arquivo. Minha nossa! Meu químio! O quanto está sujo essa sala? Acho que 10 anos de arquivo significam 10 anos de pó. Para achar o material do da L6 ir rápido. 15 anos atrás, o Eduardo e eu tínhamos só 9 anos. Estávamos quase terminando o quarto ano quando ele mudou de escola de repente. Foi por causa do da L6. Pera, descobriu onde o arquivo está. Ah, obrigado. É só me dizer o que quer saber sobre o incidente da L6. Eu pego o arquivo certo. Perfeito. Perfeito. Vamos ver o resumo do caso. Tá bom. Para começar, vamos conferir os fatos principais. Preciso de um resumo do caso. Legal. Resumo. Resumo. Achei. Toma. 28 de dezembro de 2001. Exatamente 15 anos depois do dia de amanhã. Ou seja, daqui a dois dias o caso será encerrado. O incidente ocorreu no elevador no fórum local. Como é que é? Fórum local? Tipo, o fórum em que o julgamento de agora está sendo feito? É o que parece. Houve um grande terremoto, aríssimo de causa desconhecida, às duas da tarde daquele dia. Parte do prédio desmoronou por não lidarmos com terremotos e ele ficou 100% sem energia. Nossa, eu nem sabia que podia acontecer terremotos assim aqui. Que bizarro. Tá ficando comum? Foi então que três pessoas ficaram presas no elevador. Levaram cinco horas para realizar o resgate de todos de lá de dentro. Cinco horas. Imagina só como isso foi assustador. Ainda mais no escuro. Faltou oxigênio no elevador e os sobreviventes desmaiaram. Sobreviventes? Uma das três pessoas no elevador levou um tiro. Bem no coração. Vai indo para o motor espada, né? Ele tinha dito que viu o pai ser baleado bem diante de seus olhos. Ou seja, Eduardo Espada era um dos demais sobreviventes no elevador. Dados da vítima. Tem alguma informação sobre a vítima? O pai do Eduardo? Tem sim, me dá só um segundo. Vítima, vítima. Aqui. Eu achei. Gregorio Espada. Trinta e cinco anos. Advogado de defesa. Hoje ele teria 50 anos se ainda estivesse vivo. Pois perder o julgamento daquele dia, entrou no elevador com o seu filho, Eduardo. Eduardo. Eduardo? Eduardo Espada, é claro. Quer dizer, então, que ele estava no elevador junto com o pai? Com base no ângulo da bala e nas demais provas, não pode ter sido suicídio. A arma do crime e uma pistola foi encontrada dentro do elevador. Ela havia sido disparada duas vezes. Eu já ouvi isso antes. Mas... Aonde? Espera. É igual ao caso que aconteceu no nosso... É igual ao que aconteceu no nosso caso. O que isso significa? Sei, mas eu sei que tá ficando bem complicado. Bom, vamos ver sobre os dados do suspeito. Tem alguma informação sobre o suspeito do crime? O cara foi preso graças a minha mãe. Dá um segundo. Aqui... Aqui! O homem que foi preso como suspeito do DLC se chamava... Yann Yogi? Ao que parece, ele trabalhava no tribunal. Deve ter sido ele a terceira pessoa no elevador. E sendo assim, só pode ter sido ele o assassino. Mas... Ele foi declarado inocente. Graças ao seu advogado de defesa, o Roberto Raimundo. Roberto? A vítima do nosso caso. Exato. O suspeito Yann Yogi foi afetado pela falta de oxigênio que... Teve até lesão cerebral. E perdeu completamente a memória de estar no elevador. Depois disso, foi declarado inocente. Então, desapareceu. Onde será que o Yogi foi parar? Talvez ele esteja ainda mais perto do que pensemos. Acho que agora eu entendi o que aconteceu no DLCs em geral. Só não sei que tipo de impacto tudo isso causou no Eduardo. Vero, vamos mesmo levar o processo inteiro? É coisa demais, Vero. Não dá pra tirar tudo daqui. Tem razão. Que tal a gente só levar o que a gente precisa? Processo DLCs. Processo DLCs juntado aos autos do processo. Processo sobre o incidente TLCs. Certo. Acho que já pegamos tudo o que dava pra pegar daqui. Agora é só esperar até o julgamento de amanhã. Que eu só fero como o papai vai sair no tribunal. Continua. E eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado aos membros pelo apoio. Eu sinto muito pela perda desse episódio. Mas, regravamos. Está tudo bonitinho aí pra vocês poderem assistir. E agora fazer sentido De o que aconteceu entre o vídeo anterior e esse. Quem estiver assistindo na playlist. Não precisa se preocupar. Já está tudo em ordem. Então é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E a gente continua no próximo vídeo. Aqui no canal. E aí